Oiê! Vamos falar de Desalento? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, pra gente poder fazer uma análise literária da canção do Chico Clark, que está dentro do álbum Construção, eu vou hoje falar e também ler a letra da canção Desalento. Desalento é a terceira canção dentro do álbum Construção. Ela vai ter um ritmo um pouco mais melancólico, apesar da gente ter ouvido tanta música já Deus lhe Pague e Cotidiano, eu acho que esse Desalento que vai aparecendo, ele é um pouco mais na questão do que temos. Diferente de Deus lhe Pague, de reclamando com raiva e de quando a gente vai ter cotidiano reclamando dessa repetição dos fatos, eu acho que Desalento vai falar um pouco mais da parte do que temos de uma sensação de um futuro que não chega. Então, enquanto Deus lhe Pague fala de uma situação de presente que a gente não consegue ver nada de bom, de cotidiano, que a gente vê que o nosso passado não teve nada de bom, o que vamos ter com Desalento é uma desesperança, é uma sensação de que o futuro não traz nada de bom. E pra você que não tá sabendo o que é Desalento, Desalento é nada mais, nada menos do que a falta de alento. Não ficou óbvio o que significa? O que também pode significar abatimento ou também que você significa que você está desanimado ou abatido. Então pra gente entender um pouco mais da canção, eu vou fazer a leitura da letra completa. Então vamos lá, fica assim. Sim, vai e diz, diz assim, que eu chorei, que eu morri, de arrependimento, que o meu desalento já não tem mais fim. Vai e diz, diz assim, como sou infeliz no meu descaminho, diz que estou sozinho e sem saber de mim. Diz que eu estive por pouco, diz a ela que estou louco, pra perdoar, que seja lá como for, amor, por favor. É pra ela voltar? Sim, sim, vai e diz, diz assim, que eu rodei, que eu pensei, que eu bebi, que eu fugi, que eu não sei, que eu só sei, que eu cansei, enfim, dos meus desencontros, corre e diz a ela que eu entrego os pontos. O que acontece é que, diferente das outras duas canções que a gente já viu aqui, tanto a gente vai ter Deus lhe pague com 3 minutos e 19, e cotidiano com 2 minutos e 49, vamos perceber que essa canção é um pouco mais curta, mas apenas por um segundo, que vai ser com 2 minutos e 48 segundos, mas eu acho que entra uma parte importante que é a composição de Vinícius de Moraes. O que acontece é que, inevitavelmente, existem vários movimentos musicais e também culturais durante o período da ditadura militar que vão fazendo com que a gente perceba que há uma tentativa de se falar sobre um assunto, sendo que é pra tentar evitar que ele seja censurado. Não é à toa que, mesmo depois de ter sido lançado o álbum Construção, aí, depois que as pessoas da própria ditadura militar começaram a perceber a mensagem que estava por trás das músicas e tentaram fazer com que fosse censurada de novo. Só que o que acontece é que a censura, nessa época, ela era muito mais forte, mais condizente quando se dizia antes do lançamento do que se dizia depois. Então, a gente vai percebendo que a tentativa de escrever mensagens por parte do Chico Buarque é realmente trazer essa parte mais do cotidiano que um bom malandro conseguiria ouvir já de primeira vez. Só que o que acontece é que a gente tem também aqui a inserção do Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes sempre puxa um pouco o lado mais poético. A gente pode entender, talvez, um pouco mais o Vinícius de Moraes que ele seria uma tentativa de uma revolução pela intelectualidade. A gente tem, de fato, o Vinícius de Moraes como um ótimo compositor, como uma pessoa com muita influência no Brasil. Só que não dá pra negar que uma das coisas que mais se chocava entre o Chico Buarque e o Vinícius de Moraes é que o Vinícius de Moraes tinha muito mais essa visão de que tinha que ser muito poético, tinha que ter muitas referências. Enquanto o Chico Buarque queria falar com o povo, queria conversar com a galera. Tanto é que quando ele foi fazer a escrita de valsinha, ele mesmo foi conversar com o Vinícius de Moraes falando não, mas isso aqui tá muito poético, não, mas essa palavra não faz muito sentido. Então a gente percebe que, enquanto o Vinícius de Moraes traz essa ideia muito bonita da letra, o Chico Buarque quer fazer com que o povo entenda. Porque, pra o próprio Chico Buarque, a música popular brasileira tinha que ser popular no significado de que tinha que chegar ao povo. Inclusive até mesmo no artigo, quando a versão é mais interessante do que o fato da construção do mito Chico Buarque de Gustavo Alves Alonso Ferreira, nós temos que toda a jornada do que existe do Chico Buarque traz com que a gente tenha que, hoje em dia, a gente reconhece ele muito fortemente como um intelectual e realmente como um revolucionário. Na época tinha muitas pessoas que faziam muitas reclamações principalmente por ele não fazer parte do movimento de tropicália. O que acontece é que muitas pessoas associam de você não estar a favor de um movimento ou de você não participar de um movimento ou de você ser contra. Muito pelo contrário. A ideia do Chico Buarque vinha muito mais de reforçar a música popular brasileira e encontrar por si mesmo como se expressar nas músicas do que ser um movimento de antitropicália. Não é que ele era contra o Caetano Veloso, contra o Milton Nascimento. O que tinha é que a forma dele se expressar pela música era muito diferente do que a gente tinha de poder enquadrar ele em música. Tanto é que enquadrar uma música por música popular brasileira é muito mais fácil pelo período que teve de música do que de fato o gênero. Isso é uma outra problemática também que a gente vai ter quando a gente se fala de música porque música popular brasileira e samba é tanta coisa que é meio difícil da gente conseguir falar o que realmente vai fazer com que se divida. O que eu quero mais colocar aqui realmente são as semelhanças. Como por exemplo, a música popular brasileira e o samba os dois falam de como existe essa luta e essa resiliência do povo. É uma parte muito interessante porque não somente é uma música escrita pra pessoas que são assim como todas as outras igual a muitas pessoas tanto quanto você também ter essa resiliência, essa batalha esse cotidiano que se repete e a pessoa sempre se levanta pensando no futuro melhor. Outra semelhança muito comum entre a música popular brasileira e também o samba é de se contar histórias. Não é incomum que você vai pegar tanto músicas do Chico Buarque quanto também enredos de samba que vão contar uma história. Aqui, apesar do desalento aí de aparecer muito como se fosse uma despedida a semelhança e também a importância de aparecer o samba e a música popular brasileira é de se fazer com que a gente tenha essas histórias. Isso faz com que muitas pessoas se assemelhem e gostem e criem um laço afetivo com as músicas. Inclusive, o que também é inevitável de se fazer muito mais por parte da música popular brasileira do que eu acho que é pelo samba mas aí você pode escrever também aqui nos comentários se eu estiver errado que é das múltiplas possibilidades de analisar uma letra. Aqui a gente percebe que esse desalento a gente pode fazer tanto de uma decepção amorosa quanto também de uma recapitulação da vida ou se não também quando a gente tem essa denúncia de como tem essa vida na ditadura militar. Eu acho que uma das partes mais importantes do que a gente tem de analisar obras de artes é que não existe sempre apenas uma análise correta do que existe de obra. O Chico Buarque, por conta não só da censura mas também por sua análise e escrita de composição de letras faz com que muitas letras elas possam ter múltiplas possibilidades de leitura e de análise. Então assim, eu falar que existe apenas uma forma possível de analisar uma canção é praticamente impossível. Agora, de perguntas que você pode ter por conta da parte do desalento eu acho que você pode ter várias possibilidades. Eu acho que a primeira delas que a gente vai ter de fato é como que a gente pode interpretar poeticamente essa despedida desse desalento. Eu acho que a gente pode tanto analisar, por exemplo o que pode ser tanto de uma despedida amorosa mas também podemos falar dessa situação da ditadura militar. Lembre-se que quando a gente fala de ditadura militar a gente está falando realmente de um período que se tem perseguição e que apesar de, por exemplo, o Chico Buarque que tinha situação financeira e também possibilidade de conseguir ser protegido e não ser preso, nem torturado, nem morto não é a mesma realidade de tantas pessoas. O que a gente pode ter talvez aqui é uma representação da gente poder perceber de que em vez de se falar que está com todo esse sofrimento para a pessoa amada de falar que aconteceu outra coisa que simplesmente ele foi andar por aí festejar e não que ele foi preso. Uma outra parte importante é qual que é o contexto histórico para poder trazer importância de desalento. Então eu acho que muitas vezes aqui eu estou repetindo do que tem da parte de que se fala da ditadura militar se fala da ditadura militar se fala da ditadura militar que esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Chico Buarque. Não dá para você poder pensar em Chico Buarque sem você pensar em ditadura militar e o oposto também é válido. Então muitas das vezes quando a gente fala depois da redemocratização no Brasil falar de Chico Buarque é inerentemente pensar na ditadura militar inclusive de pensar de tantas pessoas que ainda no Rio de Janeiro e em tantas outras cidades no país ainda vivem um sistema de ditadura militar de não terem direitos, de serem oprimidas. Então a gente precisa relevar que o contexto histórico é sim muito importante para a criação e composição e para a música de Zalento. Enfim, acho que uma das partes mais bonitas que existe também dessa obra é a construção dessa dualidade entre o eu e o ela. Porque apesar de a gente ter uma segunda interlocução que é para poder falar para dizer para a pessoa a gente tem essa interesse que fala não só do eu que vai falando dessas ações falando para dizer para ela que eu bebi, que eu fugi para poder trazer essas ações e essa construção. Trazer essa dualidade de quando você tem o eu e ela é muito comum nas obras do Chico Buarque. Só que a gente sempre tem algumas dualidades que geralmente a gente vai ter ou se não a união do eu e o ela ou se não a separação do eu e ela. Então a gente vai ter que é interessante a gente perceber como a gente vai construindo esse eu lírico feminino que aparece nas obras do Chico Buarque. Apesar de aqui a gente não estar vendo como a gente viu em cotidiano a gente vai ter que muitas das vezes a figura feminina ela não está simplesmente com uma donzela que está esperando ser salva. mas uma pessoa que ativamente participa dos seus núcleos possíveis da sociedade na época. Assim como eu também disse nessa última vez que eu falei quando eu tinha dito sobre cotidiano eu acho que essa canção ela também é muito situacional. Eu acho que essa canção ela traz sim realmente um certo desespero uma certa tristeza mas eu acho que o grande ponto é que acho que traz essa também musicalidade que o samba ele une as pessoas assim como a música popular brasileira. talvez não muitas pessoas hoje em dia tenham essa percepção mas é muito comum que quando se tem churrasco ou quando se tem uma festa que era muito comum alguém puxar um violão e começar a cantar uma canção. Então as canções elas são muito complicadas porque elas vão pegando no seu coração e no emocional. Então você cria um certo relacionamento que você fala nossa essa música é muito boa mas na verdade a música nem é tanto assim. Por exemplo eu acho desalento uma canção que ela é tão poética tão dificultosa de realmente conseguir se traçar aqui essa é uma possibilidade muito maior de interpretação do que de fato que isso torna a música muito inacessível pra você poder ser agradado. Por exemplo Construção é muito fácil de você gostar e de analisar assim como Deus lhe paga é muito fácil de analisar e também de gostar. Mas essa canção do Desalento ela é muito dúbia porque ela traz mais perguntas do que ela traz análises. Então eu acho que ela é uma música boa mas ela mostra o quão complicado realmente a gente tem pra poder ter apenas uma interpretação de música. Então eu acho que a gente tem aqui uma canção que ela por trazer múltiplas interpretações ela acaba se dificultando do que facilitando. Então é isso pessoal espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado então tem aqui o que a gente tem da análise da música Desalento dentro do álbum do Construção de Chico Buarque. E você você ficou com alguma dúvida alguma coisa que você gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários por gentileza caso você queira ver a minha análise anterior da canção chamada Cotidiano tem esse vídeo pra você poder conseguir dar uma olhada em como tem essa construção mas caso você já queira ver a próxima canção que é praticamente indiscutível com uma das melhores canções do Chico Buarque chamada Construção com o mesmo nome do álbum tem esse vídeo pra você poder analisar e caso você queira ver mais também do álbum Construção ou alguma outra música específica tem essa playlist pra você poder dar uma olhada em todas as canções e também da explicação geral que eu tenho sobre esse álbum. Já ficamos por aqui muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!